Guadana Guadana Guia Way da Múmia Indústria do Swag, baby Tubarrão Preto Eu não sei se tu sabes disso Mas do concurso ganho o melhor teu feitiço Não és daquelas que eu simplesmente necessito Mas sim pra completar é aquela que eu bem preciso Não é insulto mas és uma bruxa Quando bate meia noite tu logo me assustas Voas do meu pensamento Tranco janela e porta mas tu entras pelo teto Massa que me deste não vou deitar fora Moreto teu feitiço pra mim é uma grande vitória Enviei vida na minha cama, reservei pra loucura Com qualquer miúda todo lado leva a grande assura No novo emprego é estar sentado a olhar pra ti Nunca vi uma miúda tão bonita assim Estás no direito de exibir porque sabes quem és Nem branca de neve chega aos tus pés Unita, bonita, bonita O problema é que ela é linda Linda, linda, linda Por isso quero ela pra mim Ela pra mim, ela pra mim Por isso quero ela pra mim Ela pra mim, ela pra mim Tu, 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 tu Tubarão O do beijo é tipo de mulher religiosa Sinto o sabor da salvação Isso não é ilusão, não é geométrica Essa geometria do corpo tá composto por todas as figuras geométricas Se não pensar em ti, eu esqueço de comer E quando a barriga dói Ao mesmo tempo tu serves de folha de matruz O olho de folha de cuia-beira Não tô pra brincadeira, vou te dar uma barriga Às vezes consertas pra mim porque sabes que és bonita E o maior problema é que estás cada vez mais linda Pô, podes me controlar tipo teu relógio no pulso Feijão, feijão não mata bicho, café com cusso, cusso Ela é folha do ponto, sou Vickway da Lejou Levantas-me, suplito, só pra te me copar Baby, mas na tua presença fico tipo Baby Põe-me, põe-me no peito da tua chupeta que eu durmo bem Ela sabe que é bonita 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 Bonita, bonita O problema é que ela é linda Linda, linda Por isso quero ela pra mim Ela sabe que é bonita 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 Yeah Way da Múmia Red Song Este é um pesadelo, baby Bazuca Bazuca